Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 na bateria da Leandro No ritmo você sente o porquê, tanta nota 10 Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 Leandro de Itaquera fazendo seu segundo desfile no grupo especial de São Paulo Em sétimo lugar em 89 e vem cantando o bairro de Itaquera em 1990 Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 Você viu o puxador Amaro, puxador de samba da Leandro Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 O estado de Corinthians que está prometido para Itaquera Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 O som da bateria da Leandro de Itaquera na Avenida Tiradentes Mestre Laclina que desde 83 ganha nota 10 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 Itaquera, meu orgulho, meu amor, o estado do Corinthians, a coar e o retorno Solta no bicho, no bolão, tem futebol, ele diz em castelo, no falcão, é carnaval Eu sonhei, 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 para o meu povo um futuro Eu consultei, eu consultei, astrogias o que eu uso está tomando Eu animado o choro da cuica da Leandro A ala dos mosqueteiros tem 80 componentes, e aí o jogo de búzios, do futuro A ala dos mosqueteiros tem 80 componentes, e aí o jogo de búzios, do futuro A ala dos mosqueteiros tem 80 componentes, e aí o jogo de búzios, do futuro Realmente estou encantado com o carnaval do Pedrinho O Pedrinho que nós conhecemos fazendo o carnaval pela Coronado Brás Depois a Teresa Santos o levou para fazer em Mazapo, lá na Mocidade Alegre E hoje mostrou todo o carnaval diferente Parabéns ao Pedro Pinotti e o carnaval que saúdo do Brasil Através da Leandro Itaquera O Pedrinho de Itaquera que nesse desfile contou um pouco do passado do bairro O presente e o futuro As expectativas, os desejos do bairro de Itaquera Aí o cinema O pessoal quer um cinema em Itaquera E a Coab, quem não conhece os condomínios A Coab de Itaquera A gente estava observando ainda há pouco o desfile aqui da Leandro Itaquera A entrada dela na avenida E é uma coisa incrível, né? Porque o mestre Lagrila, que independente de ser diretor de bateria É radialista, já foi ser dançamba, tantas coisas A bateria está conseguindo sacudir Porque acontece o seguinte Está caindo uma chuva aqui no Tiradentes Que talvez você que esteja em casa não dê para perceber Mas está chovendo mesmo, né? E as pessoas estão tentando fazer um bom desfile Embaixo de toda essa água Quer dizer, se valer uma oração para São Pedro Para diminuir um pouquinho a água Para ver se as escolas podem fazer um desempenho melhor Porque a Leandro Itaquera é uma escola que está grande Tem carros alegóricos aí abertos ainda para passar E a escola já passou com carros aqui Que a gente está percebendo que foram carros danificados Por causa da chuva Mas com tudo isso, o Leandro está no meio da escola Está lá na frente, agitando Para que as pessoas não deixem buraco de uma ala para a outra E a Leandro vai passando Embaixo de toda essa água Vamos todos ser por ela O artista faz pra passarela e da escola faz a tela Para que, para que? Para pintar esta O artista faz pra passarela e da escola faz a tela Para que? Para que? Para pintar esta E nós pensamos Leandro Itaquera Dois mil e quinhentos componentes O artista faz pra passarela e da escola faz a tela E aí a ala das baianas da Leandro Presenças de Tia Zezé, Tia Eunice, Tia Penha, Maria, Yolanda, Guilhermina, Ana e Lucia Abenço às baianas da Leandro Itaquera Essa é a aula dos deficientes Querem igualdade, querem espaço, brincam no carnaval O que me deixa um pouco triste É a chuva que cai aqui em São Paulo Justamente quando as escolas de samba Vêm para a avenida para mostrar Aquilo que fizeram durante 300 e tantos dias Foi realmente um período difícil para todas elas E de repente a chuva vem prejudicar Não o brilho do espetáculo mais Até mesmo a empolgação do sambista Tira um pouco do ânimo da gente Na ala das baianas, 80 componentes Representam as rainhas do reino de pedra dura E aí o som E aí o som Pelé tem 20 anos Começou na Leandro, sempre atuou na escola E Karen de 16 anos é filha do presidente da Leandro Ela até sugeriu a formação da escola Mestre Sala e porta-bandeira da Leandro de Itaquera Só da fecha no coro que é futebol Desde ter castelo no papão e na vó Eu sonhei, 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 sonhei Para o povo, o povo, o povo, o grande Óbvio, o solteiro A torreia, o joguimundo, o solteiro Tem que ter, barco, teatro e cinema Para o tempo, o povo, o trabalho, o aniseiro Quando chega, fevereiro Cai na puleira, para poder se desvendir Blá, 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 blá Arrebenta a bateria Está bonito O cinema, o carro do cinema Aquela que era o cinema, que era curtir os bons filmes Blá, 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 blá Hoje em noite está morrendo a arreglar Blá, 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 blá Operadora, ninguém vai me segurar Tala mim, a Leandro, a bateria é否 Estava junto, lá foi, volta de ara Christian Tala gostou de lá foi, volta de ara Floradora, bebê Fique Amor inteira a ako Foreign più Viva mais um detalhe de Pelé e Karen, Mestre Sala e porta-bandeira da Leandro e a bateria voltando para a avenida aí o puxador Amaro Nunes 38 anos, é professor de matemática ao Amaro, um dos fundadores da União da Ilha, Escola do Rio também fazendo parte da bateria da Leandro, com Dirceu, Santiago, Valmir, Benê, Xanda e Dinei Jogar no bicho no bolão que é futebol, dele de ter castelo no palco é caramba Itaquera, meu louco, no meu amor O estado do Corinthians da corrada e no troco Jogar no bicho no bolão que é futebol, ele de ter castelo no palco é caramba e o Leandro, a escola reclama lá em Itaquera, um cinema nós somos com o Leandro, é um dos maiores empresários aqui naquela região você sabe que ele tem vários estabelecimentos, conversagens talvez faça um cinema e um teatro, estamos com o Leandro isso Leandro, como você pode conseguir esse teatro e esse cinema, talvez ele faça a escola para a população um cinema, um teatro, um parque de diversão são os desejos de Itaquera o carro esplendor do parque é o futuro parque de diversões que Itaquera quer trenzinho, montanha-russa, palhaços, doces dez metros de comprimento, oito de largura, seis de altura no carro contagiário, atira-teito ao vestir a minha fantasia e da força minha via e vem na mente o mundo de recusação o artista traz pra passarela e das fotos faz a tela pra pintar esta nação o artista traz pra passarela e das fotos faz a tela pra pintar esta os destaques do parque e toda a alegria que Itaquera quer mostrando na Avenida Tiradentes Carnaval noventa você acompanhando ao vivo na Globo esse seu cultivo é feliz o parque de carros o nome é linda, a natureza a colônia é japonesa e seu cultivo é feliz Itaquera, meu orgulho, meu amor o... carnavalesco Pedrinho informou que todas as pessoas que trabalham no barracão saem na escola, né? e responsáveis pelo barracão são Luizinho e a Sônia o meu amor o estádio do Corinthians a voar destró jogar fecho no balcão que é futebol e ter metido em castelo no balcão é carnaval eu sonhei, 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 sonhei para o meu povo o futuro do branco olha o veste da grila ó, como sortei muita chuva na Tiradentes a bateria e a Leandro passando parque, teatro e cinema mostrando o seu carnaval com o bairro de Itaquera quando chega fevereiro cai na polinha pra poder se divertir o Leandro, agora você está muito atento para receber atenção no ano passado ele ficou em 7º lugar segundo, segundo consta o boletim das notas da turma mas não é verdade não ele ficou em 4º lugar nós revisamos as notas do jurado então ele vai ficar muito atento na apuração soca a dura ninguém vai me segurar lá vem minha Leandro a bateria improvente tá gostoso na boa eu contagiara atender-se lá vem minha Leandro a bateria improvente tá gostoso na boa eu contagiara atirar dentro ao vestir a minha passeio pela Leandro de Itaquera a bateria e vira a mente um mundo de recordação boa pista atrás da passarela e da asfalto faz a tela pra que? 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 mais uma imagem pra você da ala das baianas que cenário faz não e os bravos bandeirantes dar início a raiz parque do carmo como é linda a natureza a colônia japoese seu cultivo é feliz parque do carmo como é linda a natureza a colônia japoese seu cultivo é feliz e daquela meu do meu amor o estádio corinthia da colônia japoese fala dos deficientes que também estão brincando carnaval e as baianas na sequência e daquela do meu amor o estádio corinthia da colônia japoese jogando bicho no bolão que é futebol e daquela do meu amor o estádio corinthia da colônia japoese para o meu povo um futuro ilumbrante rocos no terreiro astrologia e os recursos catomães sei que terei parque teatro e cinema para destrair um povo que trabalhou o leão símbolo da escola cai na folia pra poder se divertir pra 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 a moto o globo da morte de São Guri da regra pra 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 ela é esposa do carnavalesco é o pra 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 de São Guri da regra pra 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 sou pera dura ninguém vai me segurar aliás a sônia foi que fez o ferro rodoleano no ano passado da gostos de namoel, contagiaram a tira-dentro da bebinha Leandro, a bateria e o pente da gostos de namoel, contagiaram a tira-dentro os parapérgicos, antigamente estilavam o nome de você lembra desse, da camisa verde branco essa associação dos parapérgicos fazia parte de uma aula da mocidade e camisa verde branco o artista traz uma pachanela e nossa foto faz a tela na vida desta nação o artista traz uma pachanela e nossa foto faz a tela pra aventar a história comem, vamos lá veja que cenário faz todo o esplendor do parque da Leandro ter início a raiz parque do carmo como é linda a natureza a colônia já foi esse seu cultivo é feliz parque do carmo como é linda a natureza a colônia já foi esse seu cultivo é feliz e tá que era meu ocuro, meu amor o estádio do Corinthians da corrada e o metrô joga no bicho solta no bicho no bolão que é futebol que ele diz em castelo no falcão é carnaval e tá que era meu ocuro, meu amor o estádio do Corinthians na corrada e o metrô joga no bicho solta no bicho no bolão que é futebol que ele diz em castelo no falcão é carnaval solta no bicho no bicho Sei que terei Parque de ato e cinema para te retrair O povo que trabalha o ano inteiro Quando chega a fevereiro Cai na folhinha pra poder se divertir Toma a mão do batendo pão Os fundirões são lindas Segundo ano da Leandro na Avenida Tiradentes No grupo especial Superadora, ninguém vai me segurar 2.500 componentes E o rei do Itaquera Pedra Dura, símbolo de um povo O passado, o presente e o futuro do bairro Considerado o maior bairro da América Latina, Itaquera O diretor-geral de harmonia da Leandro de Itaquera é Barnabé Também é diretor de patrimônio da escola O Gilson e o Friassa também colaboram na reunião da escola A Leandro que foi campeã logo na estreia dela em 83, campeã da vaga aberta Depois em 84 ganhou o grupo 4 e em 85 o grupo 3 Em 88 ganhou o grupo 2 O que já garantia a vaga entre as principais escolas 89 e 90 no grupo especial de São Paulo Chegando ao fim o desfile da Leandro de Itaquera Na dispersão a presença do repórter Roberto Tomé Muito bem acompanhando aqui os movimentos finais da escola de Samba Leandro de Itaquera Com várias alas já chegando aqui na dispersão Esta escola que reproduz a sofrida vida dos moradores da Zona Leste de São Paulo E como a vida naquele bairro também Os passistas, os sambistas, os ritmistas fizeram sofrido desfile E todo ele debaixo de muita chuva Apesar disso todos os sambistas procuram carregar esse desfile Ainda com muita garra aqui no final na dispersão da avenida Tiradentes Chegando mais uma ala aqui A dispersão, a forte chuva que cai em São Paulo neste momento Leandro de Itaquera resistindo bravamente a essa chuva Aqui na avenida Tiradentes Vamos agora ao centro da avenida com a repórter Evan Sack Bem, agora nós vamos conversar com um grande mestre de bateria O mestre Feijoada Ele tem 37 anos de samba 19, só na Vaivai Depois desfilou em várias outras escolas E esse ano ele vai desfilar a convite da Unidos do Peruche Como cidadão samba, né mestre Feijoada Agora depois de tantos anos de samba De tantos anos de carnaval na avenida O senhor ainda se emociona desfilando? Ah sim, é sempre mais uma emoção, né? Cada ano que passa a gente está sempre esperando que melhore Embora temos que considerar que o carnaval de São Paulo já melhorou muito Então cada ano que vem, cada ano que passa Melhora, a gente espera que melhore Agora o senhor está reclamando é da chuva, né? Ah sim, a chuva infelizmente está nos atrapalhando Tanto a nós do samba quanto a vocês da imprensa que estão fazendo o seu trabalho Entendeu? Vocês não podem nem desenvolver um trabalho apontento Por causa do mau tempo Mas vocês profissionais como são E nós sambistas como somos Têm que aguentar a marimba, né? Agora essa é a pior chuva dos carnavales de São Paulo ou não? O senhor já tem tanta experiência? Não, não, nós não tivemos chuvas aqui em São Paulo Por exemplo, os dois últimos carnavales, ano retrasado e ano passado Foram chuvas que tinham mais ou menos 20 centímetros de água na avenida E nós fizemos um desfile, tudo bem, sem problema Dá pra ficar de mau humor? Não, não dá, não dá Nós estamos aqui pra transmitir alegria, não pra transmitir tristeza Agora o senhor que já desfilou em tantas escolas O seu amor maior não é transcende as escolas, né? É do samba mesmo É, o meu objetivo é o samba O meu ideal é o samba Tanto é que nesse ano eu vou vir como convidado Ser cidadão samba Dentro da Unice do Perú E domingo eu vou vir de uma escola do Grupo 1, Passo de Ouro Aí sim, eu venho dirigindo a bateria que é a minha função Ok, obrigada Cleber Machado É a história do carnaval de São Paulo Com os personagens que fazem esse carnaval Passou a Leandro de Itaquera A sexta escola do Grupo Especial a desfilar aqui na Avenida Tiradentes Como foi o desfile da Leandro? Leci Brandão É, Leandro de Itaquera veio inclusive com muitos componentes A escola veio grande Veio com carros alegóricos, né? Que número também que não foi pequeno E como nós estamos dizendo A chuva infelizmente Vem atrapalhando o desempenho da escola Quer dizer, a gente não pode nem ser muito contundente Na hora de analisar essas escolas Porque você pode inclusive cometer uma injustiça A gente não pode adivinhar como seria esse desfile sem chuva É evidente que seria um desfile muito mais participativo Muito mais gostoso Sabe? Muito mais positivo Porque quer queira, quer não A chuva atrapalha A chuva complica o problema de carros Complica o problema de destaque São roupas pesadas Quer dizer, eu continuo torcendo, né? Para que o tempo melhore Eu acho que o serviço de meteorologia nos enganou Porque disseram que não iria chover Na nossa madrugada Enfim, vamos pedir a Deus Para que melhore Para que o espetáculo de São Paulo Fique melhor Porque eu acho que o público merece E muito mais as escolas, né? E você vê a imagem da Avenida Tiradentes Com a chuva caindo Depois da passagem da Leandro de Itaquera Que está chegando na dispersão Onde está Roberto Tomé? Chegando aqui na dispersão O Cleber Machado Com mais um carro alegórico Representando os índios Os primeiros habitantes do bairro da Zona Leste de São Paulo Observa-se por aqui Também muita dificuldade Para os integrantes da Escola de Samba Moverem o carro Ao longo da Avenida Tiradentes Nesse momento chegando também a bateria Com seus 250 ritmistas Aqui no setor de dispersão A bateria se posiciona agora Para dar passagem aos integrantes da Escola Vários integrantes aqui da bateria Ao lado da comissão de frente A batista fazendo suas evoluções A bateria passando Aqui já no limite da dispersão Procurando o posicionamento Para permitir que As demais alas Se aproximem aqui Para encerrar o desfile da Escola de Samba Leandro de Itaquera A chegada da bateria Levanta a torcida Da arquibancada Que acompanhou Solidariamente Esse desfile Da querida Escola Leandro de Itaquera Debaixo de muita chuva Cleber Machado É o fim do desfile da Leandro E a chuva que está caindo em São Paulo Não atrapalha o sambista Só na avenida Ela já incomoda Antes do desfile começar Maurício Gubrusli Troca de óleo Lavagem Lubrificação Mas com essa chuva E um pouquinho antes da hora De entrar na avenida O posto de serviço Passa a ter outra finalidade Passa a proteger o pessoal Que quer entrar na avenida Sem estar com a fantasia molhada E também lá Junto com os carros amassados Junto com os carros com defeito O pessoal da escola Que ainda vai entrar Tenta manter a fantasia seca Até o momento De começar a disputa Na Tiradentes Todo mundo torcendo Para que de repente Pare de chover Maurício Gubrusli Carnaval São Paulo A torcida é grande Mas a chuva continua caindo Na avenida Tiradentes E daqui a pouquinho A sétima escola Da madrugada de domingo Vai entrar na avenida A vai vai A escola que mexe com o povão Lá na concentração Antônio Carlos Ferreira Pois bem Kleber Aqui chove muito Mas isso não atrapalhou A armação da vai vai Aqui neste ponto De concentração Isso porque a vai vai É uma escola tradicional Muito antiga Com experiência E a gente Eu acompanhei aqui O trabalho de armação De toda a escola Foi muito tranquilo O pessoal Veio A gente viu os dirigentes Percorrendo rapidamente As alas Elas estão bem compactas Eu acho que vai fazer Um carnaval muito bonito Apesar dessa chuva Que está caindo A vai vai faz 60 anos Este ano É a escola mais antiga De São Paulo Ela traz o samba Enredo 60 anos No reino das baianas Vem com 21 alas 18 carros E 3 mil pessoas Voltamos com Kleber Machado Os 60 anos da vai vai O desfile da sétima escola Do grupo especial de São Paulo Você vai acompanhar daqui a pouquinho Aqui na Globo Com a transmissão de Carlos Tramontina Toda a festa A expectativa Para vai vai A escola que mexe Com o povão No carnaval de São Paulo Rede Globo 25 anos Em março Volta a tela quente Cartaz de estreia Crocodilo Dandy A Globo faz escola No carnaval Deita e rola Oferecimento Bic Multibarba É assim que se faz barba U-S-TOP Seja amigo da onsta Entre na campanha SOS Ecologia U-S-TOP Sterilair Acaba com as causas Das alergias respiratórias Sundown O sol na medida certa E Sony Handcam Libere sua criatividade E aí, vamos pular carnaval? Ah, não sei Que isso, vamos Tá bom Mas só pula no passe Tá bom Oi Fala-se extra suave O prazer a dois Em matéria de dizer no pé Eu sei o que eu estou falando E de luxo Eu acho que eu entendo um pouco Por isso eu digo Saindo de passista Ou fazendo evolução na ala Vá de 752 Não é pra jogar confete de fora Mas com ele na avenida Você é sempre um grande destaque Olha o 752 aí, gente Se para Eu não me acabe Não aguento 752 da Vulcabraz Tão bom Que devia chamar Vulcabrazinho 30 Se você como eu Trabalha no interior do balcão Sabe que a melhor aguardente Está no interior De velho marreiro Há mais de 100 anos Quem toma sabe E quem sabe serve Nossa Caixa Um banco múltiplo Forte Moderno Eficiente Para ser o seu O meu O nosso banco Juntos vamos vencer Os desafios do futuro Nossa Caixa Nosso banco Um banco pra valer Se aquela sua Monumental Filha única Vai pular o carnaval Pela primeira vez Dança da lambada Fricote Dança da galinha Se seu marido Sai pra comprar cigarros E só volta na quarta-feira De cinzas Conte com o biocolor Pois esse carnaval Vai lhe dar muito cabelo branco E aí Vamos pular carnaval? Ah, não sei Que isso Vamos Tá bom Mas só pula no palco Tá bom Oi Fala-se extra suave O prazer a dois Se o seu carro não pega Tá sem grana pro aluguel E o saldo no banco não sai do vermelho Não perca a pose Aceita o cheque pra datar Em março Só dá gente fina A nova novela das seis A Globo 90 É nota 100 A Avenida Tiradentes Ao vivo É a transmissão pela Rede Globo O desfile das escolas de samba Do grupo especial Vamos para a distensão O prato Roberto Tomé Muito bem Aqui na dispersão Terminando o desfile Da escola de samba Leandro de Itaquera O pessoal que não conseguiu ingresso Não pôde comprar ingresso Para assistir ao desfile Das arquibancadas Está aqui e agora recebe uma canja Na porta-bandeira A Karen Que é filha do fundador da escola Leandro Vamos conversar com ela Karen Karen Com essa chuva toda Você calcula quantos quilos a mais Ou melhor Quantos litros a mais Está pesando a sua fantasia Como que é? Com essa chuva toda Quantos quilos a mais Está pesando a sua fantasia Tem certeza que está mais de dez Está por causa da chuva Estão pesando bastante Essa escola tem uma curiosidade Na sua origem Foi um pedido seu Ao seu pai Para que ela fosse fundada Como é que ele reagiu a esse pedido? Ele reagiu bem Fou assustado? Ele no começo Ele achou um pouco de loucura Mas ele encarou E está dando certo Pedido Fiz o pedido Então é isso É isso aí que vocês estão vendo A beleza De carnaval Que a gente veio muito bem esse ano Deu certeza que viemos muito bem Deu certeza que a gente veio Para, sabe É bem, tá Vem cantar Para ser campeã Deu certeza O desfile foi excelente Foi ótimo A escola chegou aonde você Imaginava que ela pudesse chegar Já esse ano? Chegou Graças a Deus Chegou A escola vai fazer oito anos Agora em março Já é o segundo ano Que a gente está no grupo especial E eu tenho certeza Que esse ano Vamos continuar Dá certeza que nós vamos chegar Lá em cima Deu certeza que a gente está na boca Com chuva, sem chuva O desfile foi ótimo Parabéns a Karen Porta-bandeira da escola Leandro de Itaquera Parabéns a todos os integrantes da escola Carlos Tramonteiro Passou o Leandro Fica a expectativa das emoções Do desfile e da vai vai A vai vai se prepara Para entrar na avenida Vamos saber se está tudo pronto Repórter Rodolfo Camerino Aqui na concentração Está tudo pronto Pronto para vai vai Entrar na avenida Eu estou aqui ao lado Do Fernando Brando Que é um dos carnavalescos Da vai vai O carnavalesco tem